Olá Fabiana, olá pra você agora que está assistindo o programa Viver Bem. Estamos começando mais um quadro Esporte é Vida. E eu, Fabiana, que não sou bobo, hoje eu vim a Karate, aproveitando o momento. E a gente tem o prazer de receber aqui em nossa cidade o Mike Araújo e Karen Antunes. São dois professores aí de Jiu-Jitsu de renome nacional e internacional. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco um mestre na arte suave, na arte de Jiu-Jitsu, o Mike Araújo, seja bem-vindo. Ele que é de Brasília, ele é educador físico, campeão pan-americano pela CBJJ. E este ano ficou em terceiro lugar na seletiva pra Budap, que é um dos maiores campeonatos de Jiu-Jitsu mundial e do mundo. Aí, Mike, a gente primeiro queria te falar que a gente está muito feliz em recebê-lo aqui. E aqui a gente queria que você falasse pra nós um pouquinho da importância desse esporte na nossa vida. O Jiu-Jitsu é um esporte que traz hierarquia a partir pras criancinhas ali, né? É um esporte que dá disciplina, né? Além da disciplina, saúde, o bem-estar, né? Então, o Jiu-Jitsu é isso tudo, né? É ter um pouquinho de tudo, né? Ele consegue educar, né? Consegue tirar pessoas das drogas, consegue fazer esse trabalho social aí muito bom. Aí eu falei um pouco aqui das suas vitórias. Você foi campeão pan-americano, hoje você reside em Brasília, mas ao meu ver você faz o campo todo nos Estados Unidos, procurando uma melhora física, é claro. A gente queria que você falasse um pouquinho da sua ida, da sua vinda. Então, a maior parte do ano eu fico fora do país pra poder me preparar, né? Eu sempre fico nos Estados Unidos, em Los Angeles, Long Beach. Lá eu tenho um suporte maior de treino, lá eu treino com os atuais campeões mundiais Jiu-Jitsu, né? Lá eu tenho preparação física, lá eu tenho um lugar pra ficar. Então, eu não trabalho tanto e consigo mais do que focar nos treinos, né? Então, isso me ajuda muito. Todo atleta de ponta hoje, Michael, ele tem uma dificuldade. É você que se prepara, aí tem que se preparar tanto fisicamente como mentalmente. Eu queria que você falasse agora, pra quem não está nos assistindo agora, qual é a maior dificuldade hoje de um atleta que procura uma melhora, que sempre procura ser em primeiro lugar, em tudo que faz. Qual é a maior dificuldade hoje de um atleta? A maior dificuldade são os patrocínios, né? É que nem eu falei que tem um equipe dos Estados Unidos pra até conseguir um apoio, né? E sem patrocínio, né? É muito difícil. O Brasil tem muitos atletas bons, em diversas modalidades, né? No esporte, e os atletas estão escondidos aí em cidades do interior, né? Não conseguem sair de lá por falta de apoio, por falta de um suporte, de alguém pra patrocinar até o próprio governo, né? A gente queria aproveitar, Michael, a sua vinda aqui na nossa cidade e no nosso estado, e a gente queria que você deixasse um recado pra quem está nos assistindo, né? Pra quem quer praticar esse esporte, pra quem busca uma melhora da saúde, a gente queria que você deixasse um recado aí pra gente. É, o recado que eu tenho pra falar, né? Eu amo o Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu é tudo pra mim. E pra você que tá pensando em fazer um esporte, vem fazer o Jiu-Jitsu pra você sentir o amor que eu sinto pelo Jiu-Jitsu, né? E o prazer de treinar Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é vida. Então, estamos aqui com a Karen. Karen, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa cidade, seja bem-vinda ao nosso estado. É um prazer recebê-los aqui em nossa cidade. A gente queria que você falasse um pouco da importância desse esporte. Principalmente no que se diz a respeito ao público feminino. A gente queria que você falasse um pouco para as mulheres agora que estão nos assistindo. Bom, é um esporte que trabalha o corpo inteiro, trabalha a mente. Não deixa de ser uma defesa pessoal. Acho assim, é um esporte que tá muito em evidência. Tem muita... A Kira Grace que tá levando uma mensagem muito positiva. Eu, ao longo da minha vida, isso me fez só bem. Fisicamente, mentalmente. Eu era bem mais nervosa. Hoje em dia, eu sou bem mais tranquila. Sei me defender. Não que eu vá bater em alguém na rua, mas caso eu esteja em alguma situação de risco, hoje eu sei me defender. Então, a maior mensagem que eu passo... Mães, treinem jiu-jitsu como forma de defesa pessoal, trabalham o corpo inteiro, abdômen. A parte estética que toda mulher gosta. Mães, coloquem suas filhas para treinar, para elas saberem se defender. Eu acho muito importante. É um fator crucial. Eu tava falando agora há pouco com o Maicon e o Karen sobre o camping que vocês fazem. Nós sabemos que é uma preparação intensa. Vocês se abdicam aí da família, de muitas coisas. A gente queria que você falasse um pouco para nós dessa sua preparação. Bom, a gente passa mais tempo com essa família que a gente cria, que é a nossa família no tatame. Todos ajudam de alguma forma. Alguns não gostam nem de competir, mas estão ali para ajudar no nosso treinamento, que é intenso. Não tem essa de família, de festa. A gente abdica de muita coisa para estar ali, mas no final é recompensado. O conhecimento que a gente adquire, chegar lá na competição e conseguir trazer uma medalha para o nosso país, para a nossa academia, para a nossa casa, é muito gratificante. E acaba valendo muito a pena. Cada gota de suor, cada lágrima, porque elas existem também, por trás de cada campeonato. Mas a gente tá ali, é o que a gente gosta, é o que a gente vai sempre correr atrás, que é o nosso sonho. É igual eu disse, minha vida se resume antes e depois do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu me trouxe tranquilidade, me trouxe calma, me trouxe disciplina, me trouxe saúde. Então, por isso que eu prego tanto, quem conhece um pouquinho do Jiu-Jitsu, quem não conhece, procure uma academia próxima, mulheres, crianças, idosos, jovens. Vai trazer só bem-estar, vai trazer só saúde em todas as áreas da sua vida. Então, eu levanto sempre a bandeira de quão é importante uma atividade física como o Jiu-Jitsu. Então, Fabiana, esse é mais um quadro Esporte é Vida. Pra você agora que está nos assistindo, não deixe de praticar essa arte suave, não deixe de procurar um profissional da área. Só vai te trazer benefício. E eu vou nessa porque eu quero aprender, Fabiana. Fui, um abraço. Fui, um abraço.